Acho que tem sim, viu? Ah... Z-Steam Launcher, né? Não. Não tem? Não, deixa eu ver qual que é aqui. Não sei se é o Z-Launcher. Z-Lan Launcher, não. Não é esse cara, não. É outro, eu lembro. Até que eu mostrei pra vocês esse cara aí. Deixa eu ver. É que eu não lembro de cabeça qual que é o arquivo. Tá bom, meu filho. Eu não lembro qual que é o nome do arquivo, velho. Changer, deve ser isso, vamos ver. Não, também não é isso aqui. Z-Steam Launcher. Launcher. Não deve ser isso. Deixa eu ver outro. Launcher aqui, ó. Deve ser esse. Ah, não. Acho que é esse SRT aqui, velho. Caraca, o que aconteceu aqui? Eu executei o negócio, mas nem... Deixa eu só deletar os... É. Parar os negócios aqui também. Tem uma batizinha aqui que eu fiz pra... Para matar serviço inútil, tá ligado? Uhum. Deixa eu rodar ele aqui primeiro. Só que eu coloquei ele pra derrubar minha Steam também, mas eu... Eu abro de novo. Putz. Deixa eu abrir ele aqui de novo. É um cara escroto. Deve ser esse SRT aqui, ó. Ah, não é também, cara. Isso aqui, acho que é pra eu jogar offline. Fecha logo, Pião. Cara, aí você lembra qual que é o Launcher, José? Eu tenho que olhar, cara. Pera aí. Porra, mano. Qualquer coisa que eu clico abre o jogo, velho. É Sonic Launcher, ele mesmo. É esse aí mesmo, Sonic Launcher. É esse que tem que abrir. Sonic... Não, o nome dele, tá? Sonic Launcher? É, Sonic Launcher. Sonic Launcher, cara. Onde tá esse cara que eu não tô vendo? Deixa eu abrir a pasta dele pra gente falar onde tá. Mano, ele tá na pasta Sonic Race Transformed. Ele tá lá. É Launcher.exe. É Launcher.exe o nome. É a pasta raiz do jogo. Uhum. Achei. Um cabiscoto, mano. Aqui, ó. Sem borda. Pronto, achei. Beleza. Não, seu c... Não, seu c... Não, seu c... Não, seu c... Vamos ver agora. Porque toda hora é o modo de monitor. E se tiver full, ele minimiza o jogo. Agora, se tiver em modo janela sem borda, ele não faz nada. Olha lá, ó. Tô em outro monitor aqui, de boa. E o jogo não minimizou, tá vendo? Ah, ele permaneceu, né? É, permaneceu. É disso. É por isso que eu gosto de usar essa opção, né? O modo janela sem borda. E não fica a barra do Windows ali, enchendo o saco. A barra do... Do iniciar, né? Vamos ver se tá tudo liberado, então, José. Esse save aí de Grace. Ah, tá vendo? Tá vendo? O cara é diferenciado aí, ó. O cara é rápido que só a porra. O cara é rápido que só a porra. Rápido que só a porra. O cara é diferenciado. O cara é diferenciado. O cara é rápido que só a porra. Rápido que só a porra. Ele emenda tudo o português. Caralho, tá tudo liberado, José. Sério? Tá tudo liberado, José. Deixa eu mandar o print aqui pro... Deixa eu mandar o print disso pro Hamilton. Ele tá lá se matando, fazendo sozinho lá. Fase por fase. Tá nada. O jogo todo. Tá nada, bicho preguiçoso. Ele tá jogando? Ele só joga quando eu entro ou você entra. O resto é Rambo 6. Putz, ele tá um preguiçoso, hein? Ele já foi mais humilde, hein? Pronto. Já mandei pra ele. Mano, já vou pra outras telas aqui, velho. Detona, detona. Médio, né? No easy também, aí é paiaçada. Expert. Expert. Expert, aí eu tomo couro. Né? Será que ele fez trampar hoje, mano? Ele falou que ia trampar hoje? Mandei aí o convite pra você. Não, ele não falou, não, se ia trampar ou não. Deve estar lavando o carro. Caraca, o outro boneco. Mano, você mandou, não era meu co... Peraí. Mandei. Acho que não veio, cara. Peraí, rapidão. Invite aqui, ó. Alucard, convidar. Mano, ele tá mandando instalar. Tá mandando instalar? Mano. É. Você tá com a Steam aberta? Tá mandando o convite do jogo? Tô. Ele tá mandando instalar o Space War. Fecha a Steam, abre de novo. E fecha o jogo, abre de novo. Caralho, mano. Peraí, rapidão. Vou no banheiro aqui, enquanto isso. Peraí. Ah, que brincadeira esse jogo, né? Olha, Ubisoft. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Caiu meu action figure aqui do GTA, do Gears 4. Eu esqueci. Deu até uma dor no coração. Tá me ouvindo aí? Eu tava abrindo o bagulho errado. Tô, eu tava abrindo o bagulho errado. Eu executava errado. O executável que é pra rodar pra jogar no Steam, é outro executável, não é? Sim. Sim, é outro. Eu te passo já, calma aí. É, eu tô abrindo errado. Só me fala o nome que eu esqueci. É o Zeland? É o Zeland ou o Zestim? Foi aquele ASN? Não, não é nenhum desses. Calma aí. Por isso que eu crio, por isso que eu crio o atalho, que aí eu não me perco mais. Ele tá Zestim Launcher. Vou mandar um print pra você aí no Zap. Mas ele tá na pasta Game, né? Então, eu vou mandar um print aí no Zap, ó. Que aí já tá o diretório. Mais fácil. Tá vendo aí? É esse mesmo. Esse mesmo. Esse aqui. Não vou mandar pra fora. Que lugar de trabalho. Esqueci. Deixa eu abrir aqui no meu. Por isso não tá conectando aquela água. Aham. Eu não acho errado. Ai, cara. Eu peguei o vinho, esqueci de pegar o... Pera aí. Olha o ódio no... Deixa eu abrir aqui no Zap. Também, deixa eu tirar lá também. O Zap é certo. Eu tô sem preocupar o meu, né? Onde você sabe? O causa dos programas. Filha da puta. Apenas bem. Isso é melhor o meu vídeo. Olha isso aí. Um cara me esclare. Um cara me esclare. Não tem necessário. Esse bichinho é esposa pra caramba. a melhor coisa que eu fiz foi meter esse hub usb aqui bicho vai manda aí fala das grades por isso que eu não gosto de cabo velho você vai levantar da cadeira você puxa um monte de cabo eu já toquei de personagem por isso que umas bagulho tudo sem fio cara tá gente mano errando agora vai selecionar personagem ó samurai cara agora ficou bom em zé com esse save ai ai que eu falei para você dá uma olhada no zap zap deixa eu ver o cara é fase de água trabalhando fala sério o cara é chefe porra Milton sai dessa vida velho trabalhar não da xp não mandei o áudio ai no zap ai o opa peguei um atalho aqui pá vamos ver se vai contribuir para o meu sucesso o cara é joguei maneiro né mano ai tomei é um joguinho diferenciado você pode ver que o cara é net inicial até né você vê o cara errar pra caralho errar pra caralho errar pra caralho qual que atira mesmo ai tomei velho qual que atira mesmo zé é o A isso boost é o A mano to em ultimo lugar eu acho to em décimo olha o guys eita porra redemoinho no meio do oceano aqui velho ai ai ué caí no turno do tempo ali o que que foi aquilo perdi o boost mano oh joe mugashi joe mugashi não é joe musashi não sei lá se é musashi ou mugashi só sei que eu to em décimo você sabe quem é cara ele não me é estranho só não lembro já jogou um jogo chamado hobi hobi shinobi aaa pode crer é ele pode crer pode crer pode crer carai é da sega lembra ai carai essa parte aqui é foda mano da sega sega mega drive sensacional você chegou a jogar no fliperama porra e não ah tá é ele que que eu não joguei no fliperama né velho que que eu não joguei joguei olha tinha uma máquina gigantesca pro enduro que era um joguinho bem tosco é de arcade era muito zoado é eu lembro eu vivia no fliperama mano eu vivia só jogo velho cara lá no na praça da república na rua do aroche jose quando você chegou aí nesse não na roda o aroche não era um foi bem no comecinho mas sim ele pegava aaa mas na sete na sete de abril ali sete de setembro sei lá eu ia na sete de setembro a sete de abril não lembro que sete que era sete de abril né tinha dois fliperama na sete de abril dois então ia nesse que ali perto do angabaú né hum hum esse mesmo é eu ia nesse daí mas quando eu era pivetão cara mano eu ia direto no fliperama e eu tinha um grupo de amigo que a gente quando saia fliperama novo que nem quando saiu mortal kombat um por exemplo e o dois a gente ia lá no totopé que só lá que tinha o arcade por exemplo né na minha região é você tá ligado a gente tá ao vivo né sim você tá ligado que metade dos nossos ouvintes não sabe do que a gente tá falando né ah caguei coitado José nossos ouvintes queridos meu canal meu canal é satisfação pessoal não é para capturar inscritos não quem quiser acompanhar acompanha é vintage é vintage aqui é só velho só velho babão velho pai é foi lá em canal velho você viu eu tô com quase mil vídeos lá no canal mano e quantos inscritos ah sei lá quantos inscritos não acompanho não já chegou a plaquinha do youtube já já chegou sinceramente eu nem sei quantos inscritos tem lá ei quando chegar a plaquinha faz um vídeo de unboxing sabe o que que eu acho legal assim o por exemplo a live como é que eu vejo a live né tipo lembra quando você ia no fliperama você tava jogando e tal e sempre tinha uns 4 ou 5 assistindo então a minha hoje em dia na máquina hoje em dia é isso né tipo eu coloco a live aqui pra galera ficar assistindo eu jogando como se fosse antigamente né que eu tava no fliperama jogando e a galera atrás eu assistindo e é assim que eu vejo a live né que é é o fliperama do futuro né mano praticamente futuro não né contemporâneo você não viu que os caras saíram do twitter do twitch e foram pra outro esquema pra fazer live streamcraft né acho que é mas sabe porque que eles foram pra lá né até o rio acho que até o rio tá lá tá todo mundo mas é porque lá o cara faz 12 horas de live e ele ganha uma moeda tá ligado independente lá se tem alguém assistindo ou não mas 12 horas de live eu vou ficar você é louco é a gente tá com muito ciência vai fazer alguma coisa hoje isso aqui esse aqui é um ah só a champola dourada né que vai colar ele mais tarde aí eu preciso passar pimenta né mas eu acho que ela eu tava conversando com ela aqui acho que ela vai vir só na parte da noite ih cara por que você não veio pra cá caceta é mas ela falou isso agora né aí ela dorme aqui vai embora amanhã coisa e tal o cara é quatro é quatro deixa eu pode dar start pode eu já escolhi o personagem já tá ah ele foi pra mesma pista não sei você eu não escolhi pista não cara nem me liguei não não mas vamos mais uma nessa pra eu me familiarizar melhor nela vai esquema do boost você já pegou as manhas né eu entendi lá o boost lá tem que se manter na pista né você tem que se manter na pista você tem que segurar o boost tem que segurar ele quanto mais segurar melhor pra você porque ele vai carregando só que tem que ter pista pra fazer isso né ah tá você tá falando do do drift né o drift né pra ganhar o boost ai caí eu fui fazer isso caí pô que burro dá zero pra ele mas ele perde velocidade né mas você ganha no boost tipo quando ele se você tiver numa posição boa você ganha tô vendo aqui ah verdade dependendo onde você tiver na pista você sai ganhando sim porque você ganha no boostzinho ai nossa caí aqui não sei aonde cara por exemplo essa parte aqui da curva aqui dentro do túnel aqui ó você fica só no drift e no final dele você ganha ué você tem que se mostrar um cabo diferenciado tô fazendo tô fazendo tô fazendo tô fazendo tô fazendo funcionando ah ele vai ele vai enchendo o rabinho né é agora agora que eu vi mas você vai agora que eu vi ele vai enchendo o rabinho ali então então José tem que começar um cara diferenciado aí coisa de tal ele vai enchendo o rabinho e depois solta a roda no final solta a rodela solta a rodela no final assim eu vi um cara diferenciado quer dizer hoje em dia não é tão diferenciado não liberar a roda né isso é às vezes é no lucro né ai cara ai cai cair grande agora ai vou cair de novo mano porra eu não dominei ainda essa arte aí agora agora eu fui diferenciado cai de novo na hora que eu soltei o boost ele foi lá pro inferno é o mesmo esquema do mario kart né praticamente é e e e e e e e e e Ele volta azul pra trás? Ele volta? Ele tá lá dentro ainda não? Não. Ah, mas eu tô em décimo, né mano? Mas que que é de escroto, mano? Tô em décimo. Que que é de escroto, mano? Você vai ficar assim não. Tô em décimo, velho. Vou fazer meu jogo aqui, vamos ver se eu consigo chegar em algum lugar. Ah, não precisa encher tudo, né? Qualquer drift que você faz já ganha... Não, tem vários níveis. É, se você conseguir pelo menos um nível 1. Jogar um gás. É. Mas tem um nível máximo aqui. Acho que é um level 3, que é um azul com... Com roxo, né? Com dourado. É. É o nível máximo. Dá pra você fazer nesse túnel aqui, que é uma curva toda pra direita. Ah. Antes de cair na água, que você consegue encher. Então... Belo de um boost, hein? A-ham. Se quiser encher... Aí você se torna um cara diferenciado, né? Se vira um cara rápido pra caralho... Deixa os otários. Deixa os otários tudo lá no fundo. Foi para quinto pelo menos, ó, começando a dominar, quarto Ah, saí em quarto, já comecei a melhorar Deixa eu aumentar um pouco o volume do game Pronto Já ficou, já é mais diferenciado Galera, fim de semana some, joguei pra caralho ontem, cara Isso aqui? Não, tava jogando o Cyber Hunter, tô viciado naquela merda Ah, eu vi lá Saiu a versão pra PC e você fica jogando contra os caras no celular, mano Aí você dá um pau nos caras Você podia baixar, né, José, isso aí Vou pegar Ele é gratuito, só que a conta, você tem que criar uma conta japonesa Oh, vou escolher o personagem quando você troca a tela aí, rapidão Hein, José? Tô vindo, tô vindo, tem que criar uma conta japonesa É, você tem que criar uma conta japonesa Aí você tem que... Ah, já escolhi Deixa eu escolher aqui a porra da tela, né? Quase que eu esqueço Troca a tela aí Quase que eu esqueço de novo Escolha seu trap 2, 2, 3 Caralho, esse jogo tem uma cara de fliperama, né, cara? Esse tem, bem arqueidão, né, mano? Bem arqueidão mesmo Escolheu? Sim Escolhiu a tela diferenciada, Kim Das novas? É Ué 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 Você consegue ver quem eu escolhi? Não tá aparecendo o seu nick Ah, apareceu Deixa eu ver quem você escolheu Ah, o Daytona? É O Horns Derrubei alguém? Daytona Puta, me jogaram pra baixo Caralho Caralho, que tela alucinógeca Escolherica, mano Bagulho Olha Aqui dá pra fazer drift Acerela, Jesus Escreve na tela Drift level 1 No Horns Escreve? Drift level 2 Na tela E avisou que não tinha nível Deixa eu ver O Horns escreveu Caralho Puta, meu carrinho Que eu joguei Carro de controle de remoto Joguei Caiu lá embaixo Ué Tem que estar na frente Tchau José Tchau José Tchau José O José tá na minha bota Ai Quase que eu caio Fui olhar pro José Ai, olha você errado Olha o José na bota Olha o José na bota Olha o José na bota Sai pra lá Eita porra Presta atenção Presta atenção Quem foi arrombado? Cabo escroto Vou passar vocês agora Cabo escroto Vou passar lambida Tchau José Eita porra Pra onde eu fui? Tô voando Oh, virou Oh, oh O Horns virou o avião do Puta que pariu Tô no espaço Tô no espaço Tô no espaço Caralho Ei José Caralho que tela top O Horns virou o avião do Afterburner Quem? Daytona? Ele virou o avião do Afterburner Da SEGA Que louco Mano Que da hora Esse personagem Nossa Me pegou completamente desprevenido Essa parada de voar Aqui Alguém se fodeu aqui do meu lado O José tá na minha frente Pouco tempo É verdade Acabei de passar Alguém me acertou Tô no espaço Ó, mandei um Uns marimbondos Uns marimbondos Os marimbondos Caraca Tomei uma narraba do que O cara é escroto Ah, vai tomando o cu Filha da puta Tô sendo humilhado do meu próprio vídeo Tô sendo humilhado do meu próprio vídeo Tô sendo humilhado do meu próprio vídeo O cara é escroto Ai o que Parece que foi outra coisa não Puta que filha da puta Ele me deu um toque Eu caí lá embaixo Ah, pelo amor de deus Esse cara é foda Dos vezes ele é foda Os caras estão respeitando nós não, José Estão respeitando nós não Cabe escroto Vou respeitar mais ninguém nessa porra também não Tô em quinto Caralho Tô em quinto Caralho Caralho Mas gostei Puti, puti Empolgante Bem louco Bem louco Empolgante Caralho Com o bagulho liberado Ficou muito melhor Passar horas Mais Fala o próximo game aí Para nós brincar Mais, mais, mais Mais corrida Mais corrida Sim Vamos jogar o que na sequência Bora, bora, bora Não, não Quero mais corrida Mais pista Eu também Eu também Ah Eu vou ver na próxima O que a gente vai fazer Cadê o Amity? Chegou? Aquele lá A gente podia jogar de 3 Aquele lá Aquele lá Cadê Cadê o Amity então? Tem que esperar ele Acabar de trabalhar Alguém tem que trabalhar Nessa porra Ah, já troquei Precisa de um Terceiro trouxa, né? Tem que fazer um diferencial lá, né? Tem que fazer um diferencial lá, né? Que tal, cara 4 Ah, mano Esse ano Esse ano Esse ano promete, José Ah 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 Olha essa vida, velho Trabalho não dá chefe Ah Shinobi aí, ó Pô, aí sim Get ready 3 2 1 Go 30 20 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 22 22 21 28 22 22 25 a serela jesus serela jesus a mano tá em cima do papá ruma opa que bosta eu tô com mexicano aqui que eu não lembro da onde cara o samba de amigo um jogo samba de amigo um jogo de música nossa cara aí o jose também sabe todos os personagens é um cara diferenciado cara você é um cara diferenciado ser um cara rapa carai pesquisa pesquisa e fala bosta é nunca vi mano é só para o direito caralho pesquisa pesquisa e fala bosta o cara luta para ser um cara diferenciado mas não consegue as cara fala pô mal que tem não sei quantos milhão de inscritos mas também é tudo burro também junto igual a ele não sabe nada das histórias que porra de inscritos que cara me escurou por causa de risco hair hit não sei o que foi isso a melhor que eu peguei aqui é do jogo do hot wheels e é bem louco e olha eu tô em nono ainda cara que foi terceiro aqui velho não sei nem como a história para mim calma aí vou estacionar aqui a moedinha moedinha fazer um drift aqui ó de cozinha eu tô pensando é uma ruim que eu peguei nossa e aí caralho e tchau e partiu goiás e aí eu acho que eu cair cair e para quinto tava terceiro para sexta o caralho e nossa alguém me acertou fui lá para nono velho até que enfim eu peguei uma abelha maldita nunca peguei essa bosta essas abelhas o que aconteceu eu tomei um perdi muita posição cara a perdi muita posição a operar agora vai ser embaçado o terno 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 tá a calma isso daqui enfim mano que pariu pera aí não vai acelerar não J죠 j죠 passei o sonic só tem um johigashi ai um johigashi que boa essa me fudi mano tem quarto já vai 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 ah vai tomar no cu caralho porra eu tava alcançando o quarto velho, o coro não me acertou ah mano, ficava escroto se fudeu otare ah não consegui me diferenciar não não consegui me diferenciar não essa vez não foi fui humilhado do meu próprio vídeo ah porra, demora do carai pera, calma 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 não sei a veste, não sei a veste tomei um cafezão reforçado só gostei eu vou trocando de pista aqui aqui esse aqui é da hora deixa eu pegar daqui mesmo ali oh, coisa toda difícil deixa eu ir no primeiro pera aí rapidão vai lá, vou pegar um vinho aqui ok character select Riala tete speed .. Vamos lá. Bora? Oi, Gisele. Ah? Curte um pretinho, quente, passado no saco? Pretinho? Quente, passado no saco? Fiz 12 de manhã. Curte? Lógico. Ah, que bom. Tomei hoje de manhã com 6 filézinhos de frango. Aí sim. Reforçou, hein? Tem que parar de comer massa, Gisele. É garantia 3x? Preciso parar de comer massa. Carboidrato, pô. Não, é carboidrato. Não, o médico nutricionista e o treinador falou. Se liga no personagem que eu peguei. Onde você está? Estou em 9. Estou em 6. Caralho, você estava longe. Você não sabe fazer esquema de boost não? Do Mario Kart? Para sair, você tem que ficar pedalando no acelerador. É, mas você tem que acompanhar a contagem. 3, 2, 1. Aí você dá uma acelerada ali. Para o boost. Esse aqui é o truque do Mario Kart. Gostei. É que eu sou preguiçoso. Eu não fiz. Funciona na maioria dos jogos de corrida. Nossa, eu não acredito que eu bati. Aquele F1 Race também tem isso aqui, viu? Ah. De aceleração. Olha, tem um vácuo aqui para o cara entrar. Guardar caminho? Um vácuo de vento, né? Ah. Boa, Cat. Vamos lá. Estou jogando com o Alex Kidd. Joaquim. Lembra? Mandei o Joe Higashi aí, sim. Ah, o Alex Kidd. Ai, caralho. Olha o aviãozinho dele. Eu estou com um aqui que eu não sei andar onde é, não. E quinto ainda. O desmerico aqui é tudo diferenciar, tá ligado? Eu estou em sexto. Sétimo. Pô, você escolheu o carrinho do tipo Porter já? Não, ainda não. Cara, escolhe na próxima para você ver o que acontece. Por quê? Troca de veículo, troca de personagem. Ai, que bosta, velho. Opa, soltaram o Joe Higashi em mim, mas não pegou não, cuzão. Pulei. Pulei a magia. Nossa, meu carrinho pegou fogo, cara. Eu dei um boost nele, aí subiu no tapete roxo lá, aí começou a sair fumaça. Aí quando parou, ele desacelerou. As ideias. Bem louco. Bem louco. Cara, você que está aí de quinta posição, mano? Caralho. E eu do sétimo. Ai, tomei. Estou na Tango aqui, velho. Mano, joguei bem agora, mas estou em oitavo ainda. Ai, vamos lá. Olha que da hora, mudou completamente. Mudou, olha lá embaixo a baleia. Se liga a baleia. Ih, aconteceu esse navio. Nossa, velho. Mas os caras mudaram completamente aqui na última volta do jogo. Sim, sim. Isso é bem louco. Bem louco. Olha os navios, cara. Eu estou perplexo aqui com o cenário. Estou perplexo com o cenário. Olha o navio fantasma passando debaixo de mim. Puta que pariu. Esse vídeo eu vou ter que ver de novo. Ainda bem que eu estou gravando essas porra. Mano, eu estou caindo um navio aqui pegando fogo, mano. Na minha frente. Cara, eu estou pensando que é para ir para a pista. Tipo, você fica tão admirado com o cenário que foda-se a posição, tá ligado? Não é? Mano, vocês colocam que eu cheguei primeiro, você acredita? Sério? Caralho. Bem legal. Eu vi só rabiando os caras aqui, mano. Eu cheguei e nem sei que posição. Sétimo, eu acho. Sétimo. Mas eu só tive uma volta aí. Ah, o cara do Knight lá, ó. Ah, a menininha lá da Knight? É. Era ela que você estava jogando? É. Ah, o que é o maligno. É esse mesmo. Por isso que eu gosto do José, ele sabe de tudo. Eu lembro que é o contrário dela. O José é o outro lado da moeda do zangado. Não é? É o que sabe as coisas, né? É o que sabe das coisas. Pelo menos um tem que saber, né, mano? Alguém tem que saber, né, velho? Pior que os caras disseram que ainda é pago, mano. Eu estou fazendo aqui de graça. Na faixa. Na faixa. Eu sou tipo um azagal, né? Eu sou o único profissional na The Game, né? Que joga profissionalmente, né? Que joga mesmo, né? E não sou pago. Eu estou pela minha história. Ih, cara, é The Start, mano. Ai, caralho. Você deu remédio? Eu nem escolhi. Eu fui apertando sem querer, velho. É a mesma fase. Mas só fazer aqui da hora. É, só fazer bem louco. Bem louco. Ah, trocou o personagem. Entrou o Kami do Crazy Taxi, o B-Jo. E o meu entrou o Samurai lá. O Musashi? Ou o Samurai mesmo? Ih, é só o Musashi. O Ninja Guardian. Ou o Shinobi. Sei lá se é Shinobi. Daqui a pouco você vai me ver aí. Eu estou atrás de você. Ai, gostoso. Sei lá. Sei lá. Sei lá. Ai, jogaram o Jorrigashi. Não eu. Foi você, né? Só um barco. Eu levei para trás e eu andei. É agora. Você viu o personagem? Qual que era? Eu vi o Samurai. É o de um jogo de aventura. Congelei alguém? Olha o carrinho. Sai, sai, sai. Sai, sai. Eita, vamos... Ai, tomei. Estou bêbado, né? Tomando vinho. Já está bêbado? Ainda não. Criar. Para deixar bêbado comer, demora. Comer a peça de vinho. Agora estou comprando vinho, né? Porque champolinha dourada gosta. Ah, tem que agradar. Ah. E por que é metade do preço do Black, né? Quase isso, né? Champolinha dourada não toma cerveja, não. Olha, dá para fazer os três veículos na mesma fase, mano. É carro, barco e avião. Depende do caminho que você pega aqui. Olha. Bem louco. Depende do caminho do barco. Tem que ser um cara diferenciado, né? Tem que ser um cara rapo pra caralho. Você não pode ser otaro. Você não pode ser otaro. Otaro. Olha lá, meu carrinho. Saindo fumaça. Tomou no cu. Tomou no cu. Ai, caí fora da tela. Ai, me fodi, mano. Cai fora da tela, mano. Ai, tomei. No céu da boca. Mano, estou em quarto, mano. Estava em primeira, mano. Que absurdo. Eu estou em sexto. Não saio do sexto, cara. É que o cara tinha diferenciado. Impolgante. Bati na árvore. Nossa senhora. Ai, vou bater. Bati no navio, velho. Bati no navio, mano. Nossa. Nossa, eu sou muito ruim nesse jogo, cara. O que é que eu faria? Eu fico pagando papo pro cenário. Eu sou besta, mano. Ué, que jogo filha da... Ih, cara, eu caí. Pensando que eu estava na pista, eu caí. Ih, caralho, você cai fora da pista. É, pensando que era a pista. Eu falei, caralho, que bagunça. Agora eu caí sem querer, mesmo. Eu vou fazer boost aqui direto, senão eu estou fodido. Ó, quando ele vira a navinha, ele faz o barulhinho do shinobi. Aí sim. Puta, esse joguinho aqui é espetacular, velho. Quando saiu o crack lá do novo, nossa, aí... Aí fodeu. Aô, o que é versus lá? Eu vi o que jogo que é. É um jogo versus. Ah, mas deve ter esses esquemas aqui também. Então, não sei se é o mesmo esquema. O que eu vi era só corrida mesmo. Mas era um bagulho tipo versus. Tinha a Nintendo e... Ah, tá. E sega, tudo junto. Não é esse que você está falando? Não, é o novo... É o novo Sonic Racing, mas não sei... Então... Ah, tem Sonic Racing é tipo um bagulho de versus. Não sei detalhes, não. Ó, terminei já, hein. Estou em sexto ainda. Eu vou esperar para você, tá? Quinto. Cheguei em quinto. Eu vou esperar para você, se preocupar não. Tá ligado, é isso aí, irmão. Sempre, parça. Estou esperando o meu amigo até agora. A gente vai esperando aqui, né? Jogando. Como que ele não quer nada, caralho. Que tal, coisa quaco, né? Não é? Ele não vai dar para trás com nós, né, mano? Ele não, né? Ele joga só Rainbow Six. Rainbow Six. Tá sério, viu? Desperdício. Caralho, que vim bom, mano. O vim é bom, mas eu vou ter que comprar a tua garrafa amanhã. Tinto ou seco? Tinto, velho. Seco é para comer com peixe. Suave. Deixa eu tocar as personagens primeiro, peraí. Vitamina. Olha, esse aqui é zoado, cara. Vou ter que pegar esse aqui. Cadê? Vou pegar aqui do Team Fortress. Olha, vou pegar o que é zoado, cara. Acho que você não pegou. Você vai socar a fase, hein? É, eu já estou de oi. Eu peguei uma... O carro tem que ser muito zoado. Eu acho que a gente não acha em um, viu? Tudo Tekken? Não, é o cara do Shimui, o personagem principal lá, jogando com o carrinho 2-run, que é 2-1, né? Ah, tá. O carrinho 2-run e o personagem 2-run, o cara do Shimui. Que brisa, mano. Isso é um circo de pulga da porra. Putz, essa tela aqui é do Sonic novo, mano. Sonic atualizado. Não consigo dar esse boost aí. Ah, tem que começar a contar desde o 3. Já começa voando, né? Parece uma coisa que você faz, hein? Interessante. É uma fase diferenciada, tá ligado? Empolgante. Empolgante. Skilled Joe, preta! Olha o vácuo ali, do vento. Cadê? Na lateral. Ah, tô vendo aqui. Dentro de mim? Eu acho que... Tava. Eu tô em sétimo. Tô em quinto. Sexto. Ah, tá com o Tifoters. Isso. Tá bizarro. Acho que eu tô em quinta. Acertei alguém. Confio. Tem uns robôs na tela. Ai, batinho. Que períblia do madruga. E quarto. Ah, o Clef. Ah, se eu crujela você, mano. Ah, se eu passo... Ah, que da hora. Acelera, arrombado. Não, eu tava com o meu giro, isso que é. Oxê! O cara tá jogando... Tá passando no T-Roll na tela do cara. Que brisa. Mano, bem louco. Bem louco. Curti, curti esse carinha aqui. Caraca, que tela louca, mano. Caraca, que pariu. Que bagunça do caralho. Vem voando. Tô na casa da hora, tá? Bem louco. Que lindo, Joe Rapper. Curtiu aí, fracão? Curtiu o Joe Rapper aí? Oh, da hora. Oh, milionário de novo. Milionário de Zé Rico. Ai, bati. Olha o cenário caindo aí. Você vai ir por aqui? Dá. Opa. Você pega o boost, aí quando ele para, ele para o carro. No caso, a nave. Para aí não. Não tem hora que você pega o item, que ele é um boost, ele é o nitro. Sim. Então, ele aparece um reloginho atrás, quando você habilita ele. Ah, para aí, que isso não. Ele estoura o motor do veículo. Ah, até o que você acha que ela tá pegando fogo, né? É. Caralho. Estou muito ruim nesse jogo. Olha. Ah, é, Joe Rapper. Soltei o boost de novo, vai acontecer a mesma coisa. Não sei, já acabei a fase. Eu também. Quinto. Primeiro. Só tira o quinto nessa porra. É, não é, você faz. É, não é, você faz. Curti, curti. Sim. Empolgante. Você tá trocando lá os acessórios do carro, cara? Não. Tem que trocar, pô. Aquele que tem duas opções, de balanceado ou não. É, tem que trocar uma agulha, tipo. Sim, eu tô usando, é que eu sou ruim mesmo. Não, caralho. Presta atenção. Caralho. Seu porra. Faz parte, eu vou trocar de personagem, hein. Eu vou trocar de pista. Grafite City. Mano, esse aqui é da hora. Vê se vai ser da hora que eu peguei agora. Você vai ser muito nostálgico. Ah, já jogou esse jogo aí? Jet Radio? Qual? Jet Radio. Já jogou esse jogo? Tem no PC, ele. Então, eu baixei já, mas não cheguei a jogar, não. Você fica fazendo pichação. É, eu não... Você faz manobra de patins e faz pichação e a ponte. Eu joguei só o começo, já, quando instalei, mas não me segurou, não. Você tá em décimo? Nono. Olha o personagem que eu sou. Dá uma olhada. Eu tô atrás de você. Não tô te vendo ainda, não. Eu tô em nono. Eu tô atrás de você. Então, eu tô atrás de você. Eu tô em décimo. Ah, tá. Viu quem é? Eu vou olhar pra trás e me perco, mano. Ah, Deus do céu. Você foi duas coisas no mesmo tempo, não, mano? Ah, agora eu tô vendo. Viu o que é? Viu. Bem louco. Cara, essa tela aqui vai dar trabalho, hein? Já tá doendo. Caralho, que tela insana, velho. Mano, eu vou querer de novo nessa tela. Nossa. Muito confuso isso aqui, mano. Bem louco. Ah, eu tomei no cu aqui já. Você jogou uma porra, mano. Tem muitos saltos, né? Tem, mano. Olha isso. Ah, me congelaram aqui, mano. Puta, eu peguei dois boost, mano. Que derrora. É esse boost aí que ele... Ele esquenta, né? Epa! Caraca, tem um trator no meio da pista, mano. Que zoado. Puta, trator. Caralho. Quase que me pega. Maldito. Kale, they guns all-star. Aí sim. Agora eu curti, velho. Pegando as manhas. Eu tô em primeiro? Caralho, mano. Você já viciou, já. Já era. É, boost aqui, mano. Boost é mato. Você faz só nas curvas ou em qualquer lugar? Só em curva. Em reta é treta fazendo a head race. Se você head race, vai fazer a reta. É. E de head race é assim. Você faz drift na reta. E tô pegando os boosts de terra, né? Também. O tapetinho, né? Você tá pra cá. É, o tapetinho. É, o tapetinho. Opa. 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 E aí E aí E aí Mano que da hora mano virou um Pássaro pegando as mães em Pegando as mães agora em Nossa passei poder do tubo aqui Olha o do regaço Olha o do regaço Ai bati Nossa a musiquinha do Powerpoint View Tá bem baixinha pra mim, nada a fazer Puto sim em arma Point View não, é Viewpoint Ao contrário, do Neo Geo De navinha Acabei, próximo Eu não posso falar do Neo Geo Porque sempre bateu uma saudade Uma nostalgia Saudade do meu Neo Geo, nunca mais Depois que a Que a Ubisoft fez com a gente agora, com Samurai 5 mano Puta que caramba Boa Ubisoft Decepcionante Vamos Apolgante Aqui é só Eu sou um cara diferenciado É só quinto, sétimo, sexto Variava Mais? Opa Tem muita tela ai, dá pra testar Calma por uma, deixa eu tocar os personagens E o Shadow Chilli Castle Chilli Castle Chilli Castle Pronto, pode me mandar bala Chado ai Vou pegar meu macaco Não, deixa eu ver Vou pegar o 007 Você mandou o... Você não mandou o Link no grupo né? Ah esse cara aqui é muito ruim Eu acho que eu mandei Pera ai É o boost Puta aceleração Ah Vai aqui mesmo Achou o Link? Já? Mandei já Simbora Simbora Depois eu vou jogar uma Samurai 4 A gente faz uma Muita joga Uhum 3 2 1 Go Ih Como isso faz? É eu não... Não aceitei ainda Não aceitei ainda Começando a pegar as manhas do boost Caralho Caralho Tela louca mano Essa aqui é bem louca Bem... Empolgante Ah mano O cara vai ficar batendo em mim Vai tomar no cu Caralho Vou puxar o cabo Cabo escroto Cabo escroto Vou desligar essa porra Nossa Não consigo Puta descobri uma coisa da hora fazer com o peixe mano Eu não sabia Ah... Esse sim Agora... Sininho Ah... Vai se foder bicho Ah... Vai se foder bicho Tchau É assim então Você desce Você desce... Você desce agora né Sou humilhado no meu próprio vidro Caralho escroto Ah... Vai tomar no cu vei Que maneiro dos cara da um toquinho no meu carro mano Totozinho Totozinho que dá um prejuízo do caralho Ô José É... Não sabia Caralho... Como assim? Você aperta o botão pra soltar a arma Tipo você aperta... Aí ele solta a arma Aperta e segura? Aperta e segura É... Não sabia não Dá os efeitos da arma Confirmei agora Com duas armas Calma Vem mais Põe o botão Caralho Caralho Nossa... Que tipo de gelo na tela mano Você viu? Tô em quarto, não acredito Se ninguém me arrebentar Mas teve diferença no peixe pacu e no tiro de gelo Sai da frente satanás Olha a onda, primeiro, não acredito que eu tô em primeiro Aí sim xucé, xucé Não acredito que eu tô em primeiro Nossa, primeiro Um cara diferenciado Também as orelhas do bichinho As orelhas do bichinho também Ajuda na aerodinâmica Eu terminei já Tem uma coisa errada aqui no jogo Eu errei o caminho Ai, peraí que eu fiquei em décimo Peraí, cabestroto Estou humilhado no meu próprio vídeo Não vai ficar assim não Não vai ficar assim não Não vai ficar assim não Mas não estou ouvindo minha voz não O vídeo Não 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 estou ouvindo minha voz não Ah tá É que eu não estava falando mesmo Ahahahah O que é isso? Trocar aqui a pista Vai ficar assim não Ahahah Se escolher a sua trapa Dream Valley escolha a sua dificuldade 3 classe Chega de beber Vou pegar meu macaquinho Que tem uma azureia com a era de dinâmica favorável Tem uma aceleração muito boa Eu posso sacrificar parte da aceleração Para favorecer o boost O que você acha melhor? Não, prefiro a aceleração Boost você conquista na fase Eu também Ah, fase do Nice Aí sim, curti Joginho da hora esse Nice Alta qualidade Gateta Olha lá Aí sim, essa fase vai ser da hora Estou preparado Estou preparado Estou preparado Mas não acontece nada não Não necessariamente Estou preparado 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 Mas a maior parte ou não ter dormido o cara não pode estar sóbrio tem que estar bem louco olha a música nossa, muito boa, é outra fase agora aqui dentro só sei que estou em 10 ah, tem uma pegadinha aqui nessa fase olha velho é tipo aquele filme lá como é que é o nome Interestelar o cara vai lá para o espaço numa linha até para o espaço do filme lá, o cara está atrás está atrás do armário está atrás do armário você assistiu Interestelar? assisti duas vezes assisti umas três ou quatro uma viagem no filme nossa, aquele filme é sensacional é obra de arte recomendo hein galera quem não conhece Interestelar qual que é o ator mesmo Zé? qual que é o ator mesmo Zé? Matthew é o que? Matthew McCartner é a terceira parte da fase da hora Uma viagem! A fase é sensacional Que posição? Décimo Sério? Ah, eu tomei um invertido aqui duas vezes Você já viu uma parte que você fazia todo o portal aí? Mano, a fase mudou completamente Caralho Caralho Acabei de passar pelo portal Você viu que da hora? Vi Tomei na pedra aqui Tem que esquivar Tô tentando Mas, né Eu acho que eu to jogando sozinho Você ta em primeiro? Tô e to sozinho aqui na minha frente Ninguém perto de mim Eu tomei várias abelhadas E eu também to sozinho, to em décimo e to sozinho Não tem ninguém na minha frente Que... Mano Acabei de enxergar alguém Aquelas duas invertidas que eu tomei Que o controle ficou invertido Mano Aquilo foi o... O checkmate pra mim O checkmate pra mim É Ah, mano O boneco perde o controle, velho Não consigo nem chegar em nono, mano Ih, caralho Caiu Caiu aqui também Derrubou Derrubou nós Derrubou nós Troca de jogo Acho que os cara... Os cara viram que a gente tá... A gente tá na Steam lá Não É, mais aquela máquina por tempo Ai, caralho O tio tem que jogar a máquina Aí depois você desligar a máquina Ó, eu vou te chamar aqui de novo Calma aí, vamos mais uma Mais uma? Vai Acabou o tempo É aquela máquina por tempo, mano Tem muita tela, mano Olha essa aqui Other Slayer Other Slayer Ó, Golden Axe, mano Deixa eu trocar os personagens, peraí Character Select Eu não joguei aqui Nossa, que aceleração zoada Deixa eu ver aqui Nossa, sem chance esse aqui Nossa, o maca aqui é o melhor, cara Deixa eu ver a fêmea A fêmea também A mesma coisa Do macho Vou pegar a fêmea aqui, vamos ver Pronto Tem um Jackson Oliveira aqui Que comentou no vídeo aí Calão rouba jogo Calão rouba, jogar com ele não Quem? Quem é Jackson Oliveira? Jackson é um ex-técnico Do trabalho comigo lá Ele saiu fora Olha lá, consegui dar um boost, eu acho Conseguiu? Ele entrou, ele entrou, comentou e vazou É, que eu mandei no grupo nosso O cara que eu comentei no vídeo Que ele fica reclamando que a gente grava um vídeo de 3 horas Bebado Falou, a gente não grava um vídeo de 3 horas Bebado Só de vez em quando Olha, ele falou de novo aqui Isso mesmo, rouba pra caralho Mentira Olha Jackson, vem tranquilo Vem tranquilo Vem tranquilo Vem tranquilo Vem tranquilo Ele tá ligado Ele tá ligado, ele vem tranquilo Se inscreve e ativa o sininho aí Se inscreve e ativa o sininho que o calão tá aqui direto Jackson, compartilha o vídeo aí Se inscreve no canal Ativa o sininho Paga o almoço Vem nas redes sociais Paga o almoço Você tá devendo Entra aí com nós aí Vem pro... Vem tranquilo Vem tranquilo Vem pra resistência, BJ Ai, você tá perdendo o Jax Vem tranquilo Vem tranquilo Ai, quase que eu caio Vai cair Vai cair Vai cair Vai cair na boca da lava do inferno Tô desmachado, mano A água... É... É... Tô em quarto, velho Não acredito Vem... Vem... Vem tá, mano Que vergonha Jogar gelo na lava Aí sim Tá certo Caralho, a lava tá me arrastando Ah, mano Tô... Tô ruim aqui na direção, cara Aí Tô voando Tô voando nessa porra Caralho, quem é o... Quem é o... Quem é o rei do gado nessa porra? Porra, caralho, mano Meu dadinho Já que sou o mesmo nome do Eric Lembra do Eric? Ah, não O Eric é... O Eric é... Jadison Com D de dado Jadison Você é ex-cunhado? Ex-cunhado Ex-cunhado Ah, tá Ex-cu Tá pegando fogo, bicho Ô louco, bicho Peguei um ali, mano Peguei uma curva Peguei uma curva Gente boa, Jadison Segundo, 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 hein Vem tranquilo, vem tranquilo, vem tranquilo Vem tranquilo, vem tranquilo Vem tranquilo Vem tranquilo Essas abelhas é um saco, mano Vem tranquilo, vem tranquilo Foi pra quarto, foi pra quarto Você tá na minha frente Caiu o que eu vi, caiu o que eu vi Ah, eu caí também, caí também Ai, caí, mas na pista de baixo Toma, trouxa Eu caí na pista de baixo Toma, trouxa Que porra Não perdi nada Perdi nada O jogo me deu um boi O jogo me deu um boi Terceiro, 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 terceiro Acertei alguém atrás Ah, agora sim Agora sim curti, ó Agora eu vou que vou Segundo, Jadison Final lap ainda Tô em quarto Ah, tá Mas eu já fui embora Tô concentrado aqui Tô concentrado aqui Tô concentrado aqui, galera Terceiro, terceiro Sua na tanga Sua na tanga Sua na tanga Sua na tanga Vem com o tio Vem com o tio Vem com o tio Ai Derrubei Tomou na tarraqueta Que eu vi ali Ai Ai Bati Tomei Ai Moio 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 Super 10 Tá pegando fogo ali, bicho Tá pegando fogo ali Caralho, é fogo gelado É o dragão lá da Daenerys Não, você viu o fogo azul? Você viu o fogo azul ali? É a tela de seleção do Golden Axe É a tela de seleção do Golden Axe É a tela de seleção do Golden Axe Não, é a tela de seleção do Golden Axe, pô É o quê? É a tela de seleção do Golden Axe Não viu não? A caveira? Com as duas mãozinhas pra cima Ó, nem me liguei, José Mano, é a tela de seleção do Golden Axe Bem louco Caralho, empolgante E pra quem tava em terceiro, agora tá em sexto Em terceiro Valeu, José Peraí que eu vou dar um jeito Cai não, arrombado Puta que me pariu Agora eu me fodi de vez Já era, José Já era Acertei que eu vi Não vira não, corno Mano, que máquina ladrona, mano Aqui eu cheguei primeiro Ah, tô lá no rádio, mano Vai ele Vai Jax Que posição Eu acho que em quinto, mano Que vergonha O cara tá falando que você rouba mesmo O cara não rouba mesmo O cara é largo Quero ver ele provar Prova Prova O cara é um cheater Prova Quer eu ver alguém provar isso Peraí que eu vou dar uma jaca Vai lá Já votei Corre curtir né Jax, a série vou dar um salvo que eu sou, que eu sou inscrito em Jaxx3d carai vou dar um salvo que eu sou, 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 que eu sou. Ah é, eu guardei AXI mesmo. O que? Você não tinha visto a caveira não? Não, eu tinha visto a caveira, mas não tinha lido ali que era Golden Axe. E aí, Kibe, beleza, man? Olha o Kibe aí, tá online aí, o cara joga com a gente lá no grupo do Discord e do Master. Ô, José, se liguei no Whats aí que eu mandei. Cadê? No nosso grupo. Pode crer. Filha da mãe, né? Pode crer. Pode crer. As conversas. É cheater mesmo, o Cardão é cheater mesmo. Já arrumou o save full aí, ó. Tá vendo? Já começou aí, ó. Deixa eu ver uma tela aqui. Escolha sua traga. Escolha sua traga. Escolha sua traga. Escolha sua traga. Grave heart. Gid. Grave heart. Grave heart gig. Grave heart gig. Escolha sua dificuldade. Escolha sua dificuldade. Não, esse Sonic aí é o do Master, mano. B class. É o do Master, Kibe. Baixa lá, pra nós jogar. O meu brother aí que tá jogando comigo. Ele arrumou um save full. Que libera todas as telas já. E facilita pra gente tirar um contra. Vou pegar meu macaquinho aqui mesmo. O Carlão é só por Deus, ô Jax. Só por Deus. É que você não viu ele jogando. Ou viu já, não sei. Como é que é o nome, mano? O Dead Island. O cara dropa a arma do cu, velho. O cara dropa a arma do cu, pra dar pra nós. Ô Carlão, tem uma bazuca aí? Tem. Ô, tem uma metranca aí? Tem. Tem um 3-8 aí, Carlão? Tem. Não tem esse vídeo não, mano? Do item? Tem, pô. Só procurar lá. Tá lá no canal. Gente, a gente vai deixar o link aqui. A gente vai deixar o link aqui no vídeo aqui embaixo. Pra vocês verem eu dropando item no Dead Island. Não, você não dropa, você vomita. Vomita? Mano, que tela louca, mano. Olha isso. Ô, o Hamilton fica puto. Caralho. Você não tem graça, porra. Porra, caralho. Não tem graça. Pai toda emoção do jogo. Não, assim eu não vou jogar não. Eu vou desligar a máquina. Mano, que... Ai, caralho. Mano, que troca up, mano. Era isso. Cara, tem alguém me chamando no Discord aqui. Mas não dá pra mexer no Discord, não. Eu não espero. Você entendeu aí, QB? Esse daí é o do Master lá. Esse Sonic Race aí. Eu peguei do canal do Master. Master Race Games, galera. Canal foda lá, mano. Só colar. Só colar. Tem um Discord nosso lá que a gente joga direto. Essas lives que eu gravo aí é tudo pessoal lá do Discord do Master Race Games. Ai, tem alguém me batendo aqui, velho. Tô pegando a manha do boost, hein, José? Aí sim. Carregar. Carregar. Fora. Nossa, agora... Eu peguei o boost do... Carregar. Peguei o boost do thrift, passei no tapete e ainda soltei um boost que eu tinha pego no... Carregar... Oh... Carregar. Cleve! Sacregar. Não! No personagem que você quer que ele acerta? Não. Aperta pra soltar e segura o A. Ele vai travar no personagem, vai acertar o personagem e não vai errar. Ah, é? Só que você aperta e segura. Ele vai travar o alvo no personagem. Puta, eu caí aqui no Jorrigashi. E não vai errar o alvo. O tamanho dessa aranha aí, velho? O gelo, se você carregar, solta três bolos de gelo ao mesmo tempo. Dá um tiro... O Kibis, o Kibis, se você baixar, dá um salve aí. Se for rapidão, você entra aqui com a gente. Ah, e tem um maninho aí que vai baixar o game, José. Demorou. Já te passo o save aqui também, qualquer coisa. Se for depender do amigo com alguma coisa, então não é... É, quanto mais gente aqui, eu acho que cabe oito, né? Ou mais, sei lá. Acho que não é dez, não? Não sei. Se pá, é. Tomei um Ordigas. É o Jorrigas que inverte o controle. Mano, eu fiquei preso, no canto da tela, mano. Se eu, tipo, mano... Tô em terceiro aqui, não sei como. Pô, Jax, me ajuda. Você já foi mais humilde, viu, Jax? Você vai ver, Jax, na Kink 97, hein? Se prepara, hein? Vai treinando, viu? Não sei como eu avisei, viu? A Kink 97, você joga? É. Quer dizer, eu jogo, né? E fica lá parado olhando. Puta, você acabou, né? Pesquisa lá na aba do Discord, o Kib. Ai, tomei. Pô, mudou a tela. Pesquisa na aba Online Games lá. Pra ser sincero, eu não sei como é que tá o Link, não, viu? Faz tempo que eu baixei e instalei. Puta, que as abelhas chatas da porra, mano. Tô em segundo, eu não acredito. Certo, em segundo? Por enquanto, o primeiro agora. Primeiro, primeiro. Tava em primeiro, né? Ah, agora entendi isso. Ai, quase, mano. Segundo, tirei de segundo, José. O Jax só falou pra você parar que o Star era triste. O José. É eu, né? É eu, né? Pô, pra mim aqui não atualizou o chat ainda. Então, Kib, lá no... Eu peguei no canal do Master mesmo. Todos esses games que eu tenho aqui, foi tudo de lá. Agora os links eu não sei como é que tá, né? Porque faz tempo que eu baixei esse daqui, né? Não sei, tá triste. Ô, Clarence. O Jax falou, eu jogo King 97 e não tenho só. Não tenho só o quê? Só? Deixa eu postar aqui pra galera. Me ajuda aí, Jax. Vou postar aqui, estamos ao vivo aqui no Sonic Race Transformer. Olha, três, seis, sete, oito, nove, dez. Vem que tem... Oito vagas. Se você não sei ler, cara, já se escreveu. Eu jogo KOF do 87 e não. Ah, você não joga não? Mentiroso. Deixa eu ser... E aí, Jax, vou chamar o Ericão aqui nessa história pra falar de Bolsonaro pra você sentar, tá? Ó, Jax, outra coisa. Você tá em Minas, né, mano? Me traz um gosto de leite e um queijo, tá? Só precisa não me esquecer. Um saco de farinha, viu? Queijo, doce de leite e farinha. Vai querer, Clarence? Ah, o Kibe quer entrar na KO, peraí. Peraí, Kibe, deixa eu colocar o Senacal aqui. Ah, gente, vamos entrar na KO lá do Master, ou José? Vamos. Rapidão. Ô, Jax, é... Tenta jogar não, aprende, tá? Não é que tenta jogar, é aprende. José, eu vou lá no canal do Master, na sala GameZoom, beleza? Peraí, gente, já volta, peraí. Cola lá, cola lá. Coisa rápido. Cola lá, cola lá. E aí, Clarence? Como é que... E aí, Clarence? E aí, Manin, beleza? Beleza. Ô, é... Eu mostrei, eu pensei que fosse aquele Sonic novo. Não, pô. Esse aí não craqueou ainda, não. É... É o All Star Racing, né? É. Tá, beleza, eu vou baixar aqui, eu acabei de achar de encontrar. Beleza. Ele tinha postado no comecinho do ano, né? É, quando exatamente, eu não sei não. Não lembro mais. É que o vídeo que eu tô vendo aqui é do comecinho do ano, então deve ser esse. É esse cara mesmo. Cadê o Carlão? Cadê o Carlão? Cadê o Carlão? Entra aí na call, mano. Opa, não tô conseguindo baixar, não, mano. Por quê? Tá aparecendo um monte de anúncio. Ô, José, qual que é a sala mesmo? Não tô achando aqui. Repete aí o nome da sala. Aí, José, entro na sala aí. Tá ouvindo? Tô, tô ouvindo. Beleza, achei que tava errado a sala. Ô, Kib, por que que não tá... A gente tá com o Kib aí na sala hoje, José. Um amigo nosso. Tô vendo. Bom. Você não tá baixando por quê? Não entendi. Beleza? É que eu tô colocando pra clicar aqui, ó, pra abrir o negócio. Tá... Tá abrindo um monte de anúncio, velho. Pera aí. Não, mas tem o procedimento, né? É normal isso aí. O que você vai gravar? Ah, nem assim. Será que eu tenho o link direto disso? Acho que não. Deixa eu ver. Deixa eu ver se eu consigo. Ele fica abrindo um monte de anúncio. Aí, ó. Eu clico aqui, ó, no free download. Eu acho que eu tô no link errado, José. Calma aí, pera aí. Deixa eu ir lá no canal do Master. Eu acho que ele não abriu a mensagem que tem os links. Não foi escrito que ele abriu. Não, ele tá... Eu tô no vídeo do Matthew, né? Ah, ele tá clicando lá. Deixa eu ver se eu acho aqui. Você tem o... Você baixou por torrent, José? Não lembro. Não, não. Eu tenho o... Ah, eu tenho o jogo pelo BJ. Ah, tá. Foi o outro link lá. O outro arquivo pra eu ficar online. Ah, você pegou no BJ. Esse meu já é o jogo do... É, já é do BJ. Eu só precisei do arquivo pra ficar online só. Eu acho que eu devo ter pego por lá também. Eu acho que agora foi. Ele tava abrindo um monte de coisa, mano. De anúncio. De propaganda, né? É, nossa. Chato pra caramba. É o preço, né? É o preço que a gente paga, mas... Vale a pena. Bom, deixa eu jogar aqui com o José. Deixa eu jogar aqui com o José. Trocar meu personagem. Pô, podia ficar com o personagem, né? Toda vez eu tenho que vir trocar. Então, pelo que eu entendi ali. Trouxe um sistema em uma corrida pra se querer entrar em random. Dos personagens. Mas dá pra configurar, será? Pra deixar fixo? Eu acho que dá, mas tem que dar uma olhada no menu. Como é que tá live aí? Tá bombando, José? Ah, tá só o Jackson e o Kibbe aqui. Não, na live, na live. Como assim bombando? Entrou mais gente, só tá gente. Tá só, é, eu tô assistindo também. Ah, tem três assistindo. Eu e o Jackson e o Kibbe. Aí, ó. Eu acho que quando dá like, aparece mais gente. Meu Deus do céu, velho. Meu avast tá louco aqui, velho. Meu avast tá louco, não tá dando pra fazer nada não. Desativa ele, pô. É, 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 põe o avast em pausa. Tipo, eu tô abrindo aqui, tá abrindo outros, outros links, daí tá, tá, tá. Não, ele vai bloquear tudo, ele vai bloquear tudo. Aí você não vai conseguir fazer nada, mano. E dependendo do avast que você tá usando, ele vai deletar os arquivos. O executável, o dele é tudo executável. Deletar o executável, alguma DLL pode ser que ele já exclua direto. Aí você abaixa pela metade o jogo. Eu nem tô achando onde que eu tenho que clicar pra fazer o download, né? Eu não sei o que tá lá sentado. Caraca, tá muito desvado isso aqui. Acho que nem vou baixar, mano. A primeira coisa pra você fazer antes de começar a baixar aí, dá um pause no avast. Não, o problema não tá sendo nem o avast. O problema é que, tipo assim, tá escrito aqui, free download. Daí, quando eu clico pra entrar no free download, aparece download link, daí volta no mesmo lugar. Não tem opção de fazer o download aqui pra mim. Tá zoadão esse site aqui. Me manda o link aí que você tá, me manda o link aí. Do canal do Master. Ah, do canal do Master, peraí. É, o link do vídeo do canal do Master. Tá. Deixa eu ver o que tá pegando. É esse daí que eu tô pegando. É esse mesmo que eu baixei, peraí. Mas... Mas... Oh, tem o Silver também nesse, nesse Transformer aí, ou não? Tem, Calão? O Silver? Você falou que é o personagem? É, o personagem Silver do Sonic, ó. Não. Do Sonic, a gente vai ter só o Sonic, o Tray, o Knuckles e o Shadow. Warn, você não interessa esse jogo se você está com 18 anos. Eu queria jogar com o Silver, mano. Ah, tô ligado. O que é o Silver que você falou, Warn, não sei quem é já. O Silver é da hora, né? Um monte de gente não gosta do Silver, mas eu acho ele da hora, né? O Silver é 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 da hora, né? Ai, ai. Aí. O site tá bem bosta, eu tive que clicar no mesmo lugar umas 30 vezes. É, foi o que eu falei pra você. Oi, mãe. Olha, person, só atualizando, o lobby aí cabe 10 players, tá? É, eu falei aí na live. Falei lá no Discord, quer dizer. Se quem tiver fim de entrar aí... 10 segundos, beleza. 10 segundos, beleza. O que eu falei pra você? O link do Clive abriu aí pra você? O link certo? Cara, eu acho que tá quebrado o link, cara. Calma aí, Zé Aê, consegui É um torrent Eu consegui, Kib Como é que eu já te passo o link direto? É, eu voltei Você conseguiu? Consegui, calma aí que eu já te passo, é um torrent Beleza Aí sim, Deus abençoe Agora Cleberton, sabe o que aconteceu ontem? Ó, eu te mandei o torrent aí no Discord Valeu Agora eu acho que ele não tá com Com o craquezinho online, deixa eu ver Como é que eu já te dou atenção, calma aí É, eu já deixei baixando Beleza, agora deixa eu ver se eu tenho o craquezinho online pra te mandar Calma aí Beleza Ô, sabe aquela jogada que eu fiz ontem, mano? Ah Eu mostrei pro meu amigo e falei assim Eu vou jogar uma partida pra você ver Eu fiz a mesma coisa, só que solo, mano Caralho Eu matei 12 também E ganhei Cê é louco Então Sonic Aqui, ó Sonic, rei, vamos Calma O que aconteceu? Ó, eu te mandei aí o craque online também, tá? Beleza Deixa eu só ver os arquivos que tá nele Oi? Deixa eu só ver os arquivos que tá nele Beleza É da Revolte Beleza Nossa, agora que eu vi que sua barra de tarefa lá em cima É que eu não gosto de olhar pro chão, não Gosto de olhar pra cima Eu sou um cara diferenciado Eu sou um cara diferenciado Conhece esse cara, Kib É que eu sou Mas na verdade não é zoeira É porque eu sou alto, tá ligado, Kib Aí se eu coloco a barra no rodapé do monitor Aí meu pescoço fica olhando pra baixo, tá ligado Então, pra mim é melhor deixar aí em cima Tenho dois metros e dez Ah, seria o meu? Não, tem um oito e sete Um e vinte e sete? Oito Pô, um e vinte e sete aí a marca da fivela ia ficar direto na testa, né, mano Eu tenho um e sete Só baixinho Sabe, amiga Quanto? Um e setenta Caralho, tamanho de mulher Sim, sou baixinho Prefiro mal o rei Prefiro mal o rei E aí, ó o México aí, ó Se liga na música, José Aumenta um pouco Eu jogava isso daí, mano É o México do jogo Eu jogava isso daí quando não era o Transformer, dia era outro Era o All Star mesmo A gente pegou o save pra testar O José aí me passou o save aí A gente foi testar e tá duas horas aí jogando Eu sou mal viciado, mano Eu não sou Jogoski não Só chego em... De sexto pra baixo Tipo... Jogando Mario Kart principalmente Nossa, meu Deus do céu Caralho Nossa, eu consegui o boost level 3, primeira vez Pô, eu lembro dessa pista aí, mano Eu jogava no... Sem ser o Transformer do outro Bem louco Empolgante Essa pista é empolgante Olha a musiquinha É com o que? Aquela... É Ah, mexicana lá Não é, sério Ah tá, não, não é Ah, caceta Cacarada Você tá em quanto, José? Pint Caralho, José tá rato Tomei um... Um Pacu na cara Pacuzinho? Me fodi Pacuzinho Pacuzinho Faz estranho, mano Ah, tô assistindo aqui Vamos ver Qualidade Vamos ver se os caras é bom, mano Já tá com o save com todos os personagens Já tá Aí sim Não, esse download não Você tem que colocar depois Ah tá, beleza Joguei alguém lá pra baixo Vem aí, hein? Nossa, meu Deus Que Sonic bugado Olha o carrinho Não precisei não, José Segurar o botão Ele foi no cara É o lag do cara? É o lag? Porque, meu Deus do céu A cara tava Tava travando tudo O que? O Sonic Tava vendo Eles estão tremendo na base Eles estão suprimidos Tem que ver se vai dar tempo de baixar e jogar Porque daqui a pouco minha amiga tá indo Já? Ah, ela joga também com a gente Boa ou não Mas tem como Jogar local com vocês aí também? Local? Tem um jeito Como assim local? Tipo assim, ela vai vir assim Pois na casa dele Jogando com nós dois online Apesar de ter a opção ali De você dar stat Deve dar Deve dar Deve dar Deve dar Temos o dia inteiro Tchau, José Tem que ver se ela curte Deixa ela só na troca de marcha Deixa ela só na troca de marcha Vai trocando a marcha aí Que eu sigo na direção Daqui a pouco a minha champola Dourada também vai colar Aí vou ter que passar pimenta Deixa eu se mascar aqui em cima E o Zé se racha Deixa um bolacha Champola dourada Quanto giga aí? O Jackson foi O Jackson sumiu já Foi almoçar Tá 70% já Tá quase acabando O Jackson, José O Jackson escreveu assim Lá no chat Vem cá Vem cá Vem cá Te dá uma balinha Do 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 Sr. K A balinha Ai não Ah tá Nossa A aceleração do Sonic É mó bosta Né Ah Ele ganha em Velocidade Velocidade A aceleração dele é bem bosta Bem louco Eu quero alguém com aceleração razoável Cara Velocidade Eu quero um cara mais equilibrado Sabe o que você escolhe? É Não sei Shogun Pegou o Shogun aqui Ah Shogun Aqui ele tá com um delayzinho pra mim O melhor é o macaquinho mesmo Ah tem o cara aqui também que é bom Só que o render dele é bem bosta Escolhe o carrinho do Shimui Você vê a esquema do carrinho dele Ah eu peguei esse aqui mesmo Agora deixa eu escolher a pista Esse aqui acho que já foi as quatro pistas já Deixa eu escolher outro Todas? Aham Ai sim Ai ai Essa já foi Essa já foi? Pô não dá pra trocar o modo de jogo não? Dá Das pistas Zé Vocês tão jogando no console? É corrida Eu tô Estamos né Pessoal Zex Dex Então eu já vou pegar o meu já Vou precisar pegar aqueles adaptador de bluetooth De bluetooth mano Pra me usar no meu controle É o meu uso aqui Você usa Você usa que controle ô filho? É de Xbox One Só que o meu não tem esse adaptador aí E o meu PC também não tem o bluetooth 4.0 Mas não tem esquema com cabo? Oi Não tem esquema com cabo? Não tem esquema com cabo? É então eu uso com cabo mesmo Eu jogo com cabo Ah E responde bem? Sim sim Eu acho muito caro esse controle Ah tu queria pegar esse do One Muito caro O meu é o É a versão Elite Ah Tô ligado Tô usando Sabe que controle que eu tô usando? É Aquele Ipeg Lá do Ipega Do Android Ah Tô ligado Cara a gente já foi aqui não foi? Cara a gente já foi aqui não foi? Foi Se eu quiser trocar a tela Nossa Se eu quiser trocar o modo de jogo você precisa procurar a mesma tela Ah esse modo aqui tá bom É só uma volta Só uma volta? Ah não Acho que é 3 né Que é a primeira volta ainda né É Puta eu vou tomar 1 Não 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 Quase que eu tomei Ai tomei Foi você né viado Não tô sem arma Que soltou o gelo não Eu tô em sexto Não Eu tô em sexto Nem tô vendo Tchau O ruim é que esse negócio que o analógico dele pega muito sujeira É mano Ele tem umas Umas aretas Mas ele é confortável sim Mas normalmente eu jogo com o conteúdo de play 3 É com adaptador bluetooth O meu O meu Ficou vermelho aqui mano Que que ficou vermelho? O download Não sei se aconteceu Nunca aconteceu comigo Tá sem Tá sem seeder Ah é Ah é Terminou Terminou Agora não tá mais Parado Aí Abri a pasta do conteúdo Agora tem que pegar o Colocar o online fixe né É Mas tem uma pasta certa aí pra você pôr Olha o vídeo do Olha o vídeo do Master agora Acho que dá pra Dá pra se orientar por lá De cabeça assim eu não lembro Deixa eu ver Tem uma pasta certa lá Ah eu acho que o torrent dele já veio com o crack já mano Com o fixe online Vê ai FG é diferente FG é diferente Tá É assim Vou instalar ele agora Olha Olha no torrent se já veio o fixe online também Se não tiver aí você usa esse que eu te mandei Beleza Ai fiquei contrário mano Fiquei invertido aqui Esse de inversão é foda Me lata todo Yes Tem alguém pegando fogo bicho O Carlão tá pegando fogo Porra Tanto sacrifício pra nada Vai se foder bicho Tá beleza entendi Agora eu vou esperar em Ah então o online fixe não precisa então Não precisa? Esse que você me mandou É porque o do Master não precisa É só deixar a Steam aberta só ele falou É o do Master já veio Ah o dele não precisa instalar nem nada? É só extrair? Ele falou que é extrair e instalar e depois deixar a Steam aberta e jogar Extrair e instalar e já era? Extrair e instalar e já era? É Caralho tá tendo retorno ai mano Agora não sou não Era um cara que tava ai Não sei quem que era não Normalizou já É o demo que entrou e saiu Eita Ah agora não Agora eu fui testando aqui a live Fui testando live Ah tá É Tamo aqui na lobby o Kibe Não 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 tá Tá instalando o jogo agora Pode continuar Se você quiser Aliás Tá 5% ainda Você ia escolher Zé Caralho selecionado Ai ai Arcade Mon Aceleração Não vou trocar Pegar a acessão Caralho selecionado Espera ai Já volto Vai lá Aceleração Beleza Aqui a pista Egg Hangar O que é essa aqui? O Rolete Hold Essa não é educativa não Tá com essa Também não Tem que acompanhar o A contagem né? 1 3 2 1 2 Go! Tô perdido Tô perdido Tô perdido Tem que acompanhar o A contagem né? 2 Ok Tô fazendo na hora mano Na hora do Do Zero né? Isso Pô Eu vou Acho que vou jogar de Shadow Ai mano Não sei não Jogar o que? Vou jogar com o Shadow Ó Ó o carrinho Ah Sophie da pula Ô Sophie Ah isso daí é É o mapa de cassino do Sonic É Bem louco Pô Mãe da hora o Sonic Mania lá Eu joguei Eu joguei um tempo Jogou? Eu curti Mão nostalgia Qualidade Né? O cara é curvona velho Nessas curvas Nessas curvas Tem que manjar dos Drifts É Eu manjava no Mário Vamos ver se isso daí Vai ser igual É igual É uma bosta Caralho que tela psicodélica José Ela era psicodélica né? Ai 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 tomei Filha da puta Sua mãe tem chulé na teta seu arrombado Sabe escroto Tô em quarto Nem tô olhando a posição Porque eu fico prestando atenção no cenário Opa musiquinha Mudou Mudou a musiquinha hein Virado o disco Ah tem um arrombado me acertando Cu de burro Ah perdeu a conexão Caiu a internet Jogé Rapidão Deixa eu só ver uma ligação aqui Rapidão Vai lá Beleza Eu vou pegar um vinho ali Já volto Tá 50% Tá quase lá Ô Carlão Manda Agora sim Agora sim Vou pegar aqui meu chato O jogo então não vem com todos os personagens desbloqueados é isso? Não ele vem cru Se você quiser tudo desbloqueado tem que baixar o save e trocar lá na pasta dos saves Aí já fica tudo desbloqueados Aí já fica tudo habilitado Entendi A não ser que você tenha tempo pra jogar e habilitar tudo Ah não 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 Até no online tá tudo bloqueado? Até no online Ah então é chato Porque assim cara Que a gente as vezes não tem tempo de jogar Então a gente pega save mesmo Pra poder adiantar o serviço Não tem graça Não manda ai Manda ai Manda ai Tá fácil pelo save Claro Você mandar? Oi? Tá fácil você mandar o save ai pro Kibb pelo Discord? Eu não consigo mandar pro Discord Ah sim pera ai Se quiser mandar o convite também de novo ai Convite? Ah tá verdade Não Manda o primeiro save pra ele A última do convite A gente vai lá na pasta do game Que eu deixei lá já no jeito Inclusive vou pegar esse torrent e deixar na pasta do game também Ah eu baixei também o Bloodstained também do Master Curtiu? Eu não joguei ainda mano Eu só baixei só Mas pelo jeito lá pelo que eu vi lá do jogo O jogo é daorinha Oi? Você curte Castlevania? Eu nunca joguei mano Tá brincando Sério? Sério? Olha isso não cara É Nutella nasceu agora É? Pô você foi criado com leite com pê? Ah eu mandei lá no Discord Ah eu mandei lá no Discord O Discord do Master E o Crash já tinha saído há 10 anos né? Ah ele jogou a versão remasterizada né? É É Não 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 remasterizada não Como não tem eu não falei eu não jogava Você tem quantos anos Kib? Você jogou? Eu tenho 18 Eu tenho 18 Aí ó Ih mano você tá no lugar errado aqui É só o número de idade viu? Aqui é a elite dos idosos fi Carai mano Desculpa aí Desculpa aí Eu vou me retirar então Eu falei pra vocês Eu tenho idade Eu tenho idade Eu tenho idade pra ser seu pai cara Tem quantos? Trinta e sete Trinta e sete é uma porra Trinta e sete é uma porra Trinta e sete carai Trinta e sete carai Tá com quarenta já Tá chegando Hum Aqui Quarenta eu vou fazer Eu vou fazer uns 10 anos seguido Vou guardar esse torrent Pessoal eu não tenho preconceito não Eu sou amigo de todo mundo Vou guardar esse torrent aqui pra quando Você quer fazer os exames já de próstata já? Lógico mano Da hora né Já começa cedo já né Pra quando chegar na idade já tá laciado Ai caramba Ó você viu lá por onde tem que Tem que executar o jogo né Depois né Aham Aqui no games Sonic Racing Cadê? Sonic Racing Agora Ai carai Pegar o link do game também Deixa eu colocar aqui Arquivos Online fix Sonic E vai para a área de trabalho Pronto Vou colocar aqui uma pasta Arquivos Fala ai pessoal Que coisa de canal Agora aqui Pega os bagulho Só Tô fazendo aqui já o negócio Os processos Que mais Mas Não Não Onde que eu vou colocar esse Aster save Tem uma pasta chamada save ai Aqui mesmo? Ah então tá Tá Só colocar aqui e pronto Acabou né É tem que extrair né É não Já extrai Você pega só o arquivo dentro da pasta Você pega só o arquivo dentro da pasta Troca que você vai Com o tamanho Mas é Como você tá no jogo Tá tudo habilitado Tá Eu vou testar aqui Pode colocar aqui Pode abrir? Pode Hum pera pera Eu tô Eu já Já errei Steam É Tô abrindo agora Já tá abrindo o negocinho Abre Steam Tô mostrando Perdão Perdão Não me agrede não Não me agrede não Não me agrede Pronto Deixei os três arquivos numa pasta Pra quando me pedirem ó Tem o link do Do Sonic Que é lá Do canal do Master O Torrent E o Save Completo Quem pedir Já tá na mão Fala aí pessoal que curte O caminho Aí pronto Vamos ver se vai dar Ó Ô Jackson Baixa o game aí Rapidão Entra no Entra no Discord Nosso aí Eu acho que eu fiz certinho mano Você tá aí Calão Espera aí Espera aí Eu tô respondendo aqui um telefone Calão tá só na putaria aí Calão tá só na putaria aí Você tá falando o Jackson que tá respondendo ali Eu prendendo lá no chat É Esse mesmo Ele tem o notebook Ele tem o notebook Mas dá pra jogar Mas dá pra jogar Esse aqui é levinho Até dá Você não levou o notebook dele Te mandei o convite Calão Ó meu Já abri aqui mano É É Você não tem eu no Steam né O Kibe Não não tenho Adiciona lá É o mesmo nome Cleverson BRSP Nossa que bonitão ó Ó essa cutscene Uhum Pô não tem como pular a cutscene não Ah tá pulei Manda um convite aí que eu te adiciono Na Steam Poxa não tá lendo minha Meu Meu Coisa aqui mano Que Meu controle Ah então Você espetou o controle antes ou depois que abriu o jogo Depois Então você tem que fechar o jogo e abrir de novo Caramba Pua sua mano Tem que espetar o controle primeiro pra depois abrir qualquer jogo é assim Tem uns que reconhece Tem uns que reconhece mas Antigamente Todo jogo era assim Você tinha que espetar primeiro Deixar o computador reconhecer Pra depois abrir o jogo É É o nome que tá no seu No seu Perfil do Steam É Do Steam não Do Discord Isso Todo meu login é esse cara É Steam É Steam É o Play É tudo Cleverson BRSP Beleza Adicionar um amigo Cleverson Brabo Deu medo aí? Adicionou? Tô pesquisando Não é Não é Não é Cleverson Brabo não Eu tô zoando Não é Acionar de repente De repente tem um cara com esse nome Manda aí Manda aí pra você Tô pegando aqui Pronto adicionei É Eu vou entrar lá Beleza Com calma Entra com calma Ads Joga Será Que Amor Pera Vem tranquilo Pera Bem tranquilo Compartilha Limpinho Ulte cada vez Ah E aí de novo. E aí. E aí, pronto. Vou dar um convite pra você. Nossa, o volume tá alto, hein, mano. Diminui aí, no Windows. Pera aí. Deixa eu diminuir um pouco. Pera aí. Tô perando. Ixi, mano. É shift tab, né, pra abrir o minuto deste. Ixi, cadê o convite? Aqui. Eu tô aqui. Eu acho que eu aceitei, né? Eu acho que eu aceitei. Tá aparecendo aqui, Searching for Games. Beleza, entrou. Escolhe seu personagem aí. Vamos pôr um pau no gato. Quer essa tela de novo, José? Pode ser. Eu pedi um... Não consigo. Apareceram os personagens aí. Tá tudo desbloqueado, tá tudo desbloqueado. Fechou. Coisa linda de Deus. Foi esse time que a gente tava uma semana jogando a jogabilita tudo. É, e a gente só joga assim, né? Online com a galera. Tá com que Deus controle, né? Olha os gatilhos pra acelerar. O gatilho pra acelerar, coisa e tal. Não, eu vou trocar de tela aqui. Drift, Drift. Drift é o gatilho esquerdo. Tá. É nóis, é nóis, é nóis. Deixa eu pegar um print aqui, nossa, pra postar lá no grupo. Online. Olha, você pode desativar o seu chat dentro do jogo também, viu, Kibe? Tá habilitado. Como assim? Aonde? Tá vendo aí, do seu lado, tem um alto-falante? Aham. Então, você pode desativar ele. É nas opções aí. Agora, de cabeça, eu não sei onde é que é, não. Mas eu acho que não tá usando, não. Eu desativei de vocês dois aí. Eu acho que é isso. Então, vamos tranquilo, vamos tranquilo. Pegar outra tela, José, aleatória aqui. Ah, a primeira tela lá do... Mockingball. Uhum. Vamos ver se eu consigo. Vamos ver se eu consigo ganhar de... Os caras. Vamos ver se eu consigo ganhar de primeiro. Oh, você já começou na água, já? Tá online ainda? No vídeo? Tamo no ar. Ótimo. Bem louco. Eita, pô. Já bateram em mim. Aí sim. Agora pô. Nem saiu. Como os caras batendo em mim direto. Pô. Que absurdo. Que absurdo. Primeiro. Que absurdo. Os caras têm muita... O Itageral tá me batendo também... Sai da frente, Satanás! cara eu tô sentindo que eu tô melhor hein tô sentindo que eu tô um cara diferenciado em eu tô sentindo que eu tô um cara diferenciado em nossa eu tô ruimzão mano tô em sétimo ah esse boost também não tá refrescando muito não olha que cura da puta e aí e aí e o lôpete caraca difícil mano é feio tá no médio Eu nem sei onde usa o poder, mano. É o A. Ah, tá. Os caras todos concentrados. Ah, vá se fuder, fiado. Wester. O Kiko. Oi. Tem uma parte aqui que você passa na água que tem um redemoinho. Se você quer ver, você ganha três vidas, tá? Eu morro? Mentira. Não, ganha três vidas. Mentira, ganha três vidas. Eu não entendi nem nada, velho. Tá bom alto o volume do jogo. Abaixa aí, pô. Agora tá, vou parar o jogo pra... Tá, tá bom. Ó, devia ter abaixado antes, né, cabaça. Porra. Mata o pai de vergonha. Chegou agora. Chegou agora. Chegou agora. O Fantástico Mundo de Bob. Ai, cai lá embaixo, caralho. Fila da puta. Tomei no cu, ó. Fica xingando os outros aí. Deus castiga. Mandei uns marimbona aí, ó. Mandei uns marimbona aí. Que bom. É que nem na minha frente essas bagaças. Não pegou um. Você tá em que posição, Kib? Tá em quarto. Aí, mano. Tá melhor do que eu. Chegou agora. Já tá me roubando, diabo. Ah, tá. Que cabeçudo. Minha cara larga, mano. Você viu, mano. O cara não respeita. Ah, mentira. Nossa, cara. Quem não respeitar o host vai ser quicado, hein. Não diga a tomada. Pessoal que tá mandando chat aí no Discord, aguenta aí que eu já colo lá. Porque eu tô concentrado aqui pra tirar pelo menos de quinto. Qual? Shell door. Qual? Shell door. Ô, Kib, você podia abaixar o Mami aí, né, mano? Pra gente jogar uns beat'em up, velho. Como? Podia abaixar o Mami aí, né? Não sabe nada. Peraí que o volume tá alto demais. Ah, tá. Baixa lá primeiro. Peraí. Tem que acabar o negócio. Peraí. É que tem que fazer as piadas. Deixa eu abaixar aqui o volume. Peraí. Nossa, meu Deus do céu. Tá muito alto. Aí, pode falar. Você sabe que é fliperama aqui? Sei. Só que eu nunca... Eu não sou época? Nunca... Ah... Não, não é. Mas... Você nunca... Nunca fui, mas aqui na... Na... Tem um shopping daqui da minha cidade tem ainda. Desculpa, você tá aonde, cara? Hã? Você tá... Você mora aonde? Moro em Bauru, São Paulo. Bauru... Bauruzinho. Você mora em... É, ué. É, ué. Bauruzinho. Entendi, ó. Bauruzinho. É, aqui tem o... O Bauru. Tem uns lugares bacanas aí pra passear? Tem, tem. Mano, Bauru tem três ruas, cara. Ah, tá. Aham. Mano, se você pode pegar o carro do Google Maps e seguir a... 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 Estrada ali que vai pra Bauru, ele para na entrada da cidade. Entrou na cidade. Então, você vai jogar jogo antigo? Pode dar start ou... Pode dar start ou vocês vão escolher aí o boneco? Não. Foi uma... Foi uma... Perdão, perdão. Tava... Tava vendo aqui os... Os caras radical, mano. Os caras o que? Radical? Radical, bravo. Aí, ó. Os caras da start. Você manja jogo antigo ou... Tipo... Final Fight... Essas coisas assim mais antigas? Daqui de 90, 80 ou não? É... Depende do... Alguns eu sei em si. Tem uns que eu sei em si. Capitário organismo, simples, essas coisas assim. Sim, 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 sim. Eu... Eu tinha um Super Nintendo, eu jogava. Ah, legal. Porque a gente joga muito de máquina. Que a gente consegue jogar online, por um emulador. É da hora. A gente consegue. Porque a gente consegue jogar três pessoas, duas... Oh, era daorinha, vocês já jogaram aquele jogo do Power Ranger, mano? Antigão? Já. Muito daorinha, mano. Eu achava muito louco. Calma aí que eu já dou start, calma aí. Deu aí start? Eu tô esperando. Eu já escolhi o personagem. Alô? Tô aqui, bora. Tá pensando. Acho que o rosto aí é de certo, né? É o delay. É o delay. Ou é cachaça. O ovinho aqui tá bom, hein? Meu chato. Imagina. Waiting for players. Quando a minha choppola dourada chegar aqui, já vou chegar passando a pimenta. Partiu. Mas eu tô aqui lá atrás, mano. Quem que é esse Alucard? É ele, é o Alucardão aí. Ah, tá. Pô, como tu faz essas manobras, velho? Tu drift? Não, tipo assim, quando rampa essas coisas. Eu não sei quando faço. Porque quando rampa, quando faz alguma rampa, alguma coisa assim, dá pra você fazer manobra. Essa manobra te dá mais velocidade. É. Eu não criei disso não. Nem eu. Vamos saber disso. É que tipo assim, isso daí é que nem no Mario, velho. No Mario é assim. Hum, interessante. Só que eu não sei onde que é que tu faz isso. Deve ser na onde que o... Nossa, boost level 3. Fui. Partiu. Peguei ninguém. Segundo, não acredito. Tá muito cedo pra tirar segundo. Ahim, tô escutando o carrinho atrás de mim. Tô escutando. Beleza. Beleza. Curtiu? Curtiu? Não, da hora pra caramba. Favorável, favorável. Da hora. Aí sim. Aí sim. Fui. Perdi a posição. Quebrou. Quebrou. Joguei um cacho de marimbona aí. Falou meu consagrado. Oi. Oi mãe. Acelera. Acelera arrombado. Ah, o José. Desculpe, o analógico direito. Que faz manobra? É, no ar. Eu acabei de fazer um looping. Um carro. Caralho, você tá o bichão. Ah, ó. Não tá em moda. Viram? Ah, tô vendo. Tô vendo. Tô vendo. Vai fazer manobra. Depende do veículo. Isso é novidade. Poderia ficar invencível quando faz a manobra. Tô vendo. Tá vendo. Tô 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 vendo. Nossa, está todo mundo acertando as coisas no mundo. Vocês estão focando em mim. Beleza. Eu estou focando na minha vitória. Você acabou de chegar e acho que a gente tinha que fazer isso com você. Parece. Follow up season. Você vai embora? Você vai embora? Estou tranquilo. Estou tranquilo. Estou tranquilo. Vou mandar um vídeo para o José. Daquela peripérsia que você fez no Cyber Hunter. Ficou da hora. Jogou muito. Jogou muito. Cai para fora da tela. Que sacanagem. Não vale. Alguém foi me acertar e se fodeu. Poxa. Acertei o Kibe. O Kibe está em primeiro rapaz. Está reclamando. Ganhei. Eu tirei em terceiro. O José me bateu no final. Cusão. Aí. Segunda partida eu ganhei. Eu estava em segundo. Acerto. Eu acho que vou dar uma seguidinha aqui. Beleza. Eu joguei só para testar o jogo mesmo. Desculpa. Curtiu? Curtiu? Dá like e compartilha. Deixa eu falar o Kibe. Depois você vai lá. Se inscreve no canal. Favorita lá. Compartilha com os amigos. E se você está aqui. Do Cleverson? Ou esse canal. Não. Do Cleverson. Eu já sou inscrito dele. Ele já é lá. Eu freguei. Ah. Beleza. Não esquece. Você é a primeira vez que está aqui. Nós temos vídeo toda terça. Os quinta. Toma do seu culo José. Nada a ver. É. Adiciona no Orkut. Manda a cartinha. Como é que é José? Adiciona no Orkut. Vai nas nossas redes sociais. Orkut. Quiser ficar com a gente no ICQ. Quiser mandar a cartinha para a nossa caixa de posta. Está aqui embaixo no vídeo. Curtiu? De novo aqui. O Conexão. É nós. Tamo junto. Valeu Kibe. Um abraço aí. Valeu Kibe. Obrigado mano. Obrigado pela participação especial aí. Convidado especial. Você saiu José? Não. Estou aqui. Caiu aí? É. Caiu. Eu escutei o barulhinho. E caiu a conexão. Valeu o convite? José. Estou aqui. Calma aí. Estou aqui. Estou ouvindo? Estou ouvindo. Estou ouvindo de boa. Estou ouvindo. Estou ouvindo. Estou ouvindo. Estou ouvindo. Estou ouvindo da sala do Discord? É. Acho que caiu. Vou te mandar de novo. Não. Discord não. Do jogo lá. Não. 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 O jogo está. Estou conectado. Você acha? Eu aceitei já. Ei? Meu jogo? Estou ouvindo. Estou ouvindo. Estou ouvindo. Estou ouvindo. de samurai não. Eu queria jogar um building up qualquer. Sabe qual o vídeo que eu estava assistindo? A gente jogando Super NES ou Final Fight 2. Estava assistindo esses dias. Eu passei o Super NES. Quem sabe cara. É fácil? Eu não sei. Porque faz tempo que eu não jogo ele. Então. Eu também. Faz tempo. Faz muito tempo que eu não mexo com o Super NES. Faz muito tempo. Ah. Pegar esse aqui mano. Essa tela é muito louca. Ainda? Caralho mano. Porra Hamilton. Porra Hamilton. Pô. Você vai curtir o Alex King. Você jogou com ele já? Com Alex King. Com Alex King. E joguei nessa fase. Legal. Vamos embora. Ei. E o Milton. Cadê? Porra Hamilton. Cadê? Não dá para trás. Pô. 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 Emporgante. Olha os cara no chat lá do discord mano. Os cara são top demais. Primão. Os cara tudo joga comigo ai. José. Você está vendo o chat do Discord aí? Eu estou com a tela full A tela do Master aí? Eu estou com a tela full aqui Olha lá isso, filho da puta O cara perguntou assim Dá para jogar esse Sonic aí? Eu no PS Vita e você aí? Eu falei, dá, liga aí, entra aí Aí eu falei, dá mesmo? Eu falei, dá mesmo? Aí o Master mandou lá Instala um Space War aí que dá Instala um Space War aí no... Instala um Space War aí no Vita que dá No Vita Ai, eu caí, velho Não acredito, pensei que era pista Caralho, eu dei um... Você está curtindo o Alex Kidd, não? Eu dei um pau da porra aqui, bicho Estou curtindo Puta, tem um Doutor não sei o que aqui que está me batendo Sai da frente, satanã Olha o carrinho, mandei o carrinho, segura Alguém se fodeu Alguém se fodeu Passar por cima aqui do naviozão Está em sétimo, mano Estou indo tão bem, cara É uma posição tão lixo É muito injusto isso Ai, bati Agora fodeu de vez Olha o Joe Higate aí para vocês Ai, caí Caralho, mas já? Seis chances Puta, estou meio na rabeta Caralho, ele já terminou a fase? Caralho Final lap Ai, que posição, José? Eu estou em sétimo, mano Não estou fazendo Estou fazendo as manobras aí com a na loja Não estou nada Tentando melhorar a posição aqui, que foda Time over, nossa Caralho, você aumentou o level? Não Do jogo? Caralho, eu estava em primeiro, os cara me tiraram e a do time Caralho Como é que a minha esposa quer? Aumentei o level não Sei lá, mano Sei lá, está ligado? Quer jogar outra coisa? Você que manda Você que é o Ross? Bora Fufando que já estamos Tá fufando Bom, galera, abraço Valeu, tchau Valeu Obrigado